Em Goiânia, pouco movimento nas salas de vacina do Centro Municipal de Vacinação, no setor Pedro Ludovico. E a procura por doses que protegem contra a Covid também é tímida. Por aqui encontramos a dona Maria Terezinha, de 78 anos, recebendo a imunização contra a Covid e influenza. Eu acho que a gente deve continuar dando toda a importância e vacinar o tempo todo, os adultos e as crianças. A Maria Eduarda é estudante de medicina e também se protegeu contra a gripe e a Covid de uma tacada só. É bom ir sempre vacinar, vai ficar com umas dorzinhas por uma semana, mas vai passar e vai ser melhor. Em Goiás, a Secretaria Estadual de Saúde segue preocupada com a baixa procura pela vacina bivalente. A cobertura geral não passa de 11% da população, ou quase 700 mil doses aplicadas. Em 2023, foram registradas 262 mortes por Covid no Estado. A maioria dos casos é de idosos. O que a gente precisa é que todos os casos sejam notificados e que as coberturas vacinais melhorem. Porque a partir do momento que eu tenho várias mutações e eu tenho muitas pessoas que não tomaram nem a bivalente, eu vou aumentando o número de pessoas desprotegidas e o número de casos graves pode aumentar, que é a nossa grande preocupação, é caso grave e óbito. A cidade de Avelinópolis, a 70 quilômetros de Goiânia, está em alerta por causa do aumento do número de casos de Covid. O município tem quase 3 mil habitantes. O prefeito disse que na semana passada havia apenas dois casos confirmados da doença. Já no começo dessa semana, o número subiu para 23 casos confirmados. A prefeitura de Avelinópolis pediu orientação da Secretaria de Estado de Saúde sobre uma possível suspensão das aulas depois que três professoras de um CEMEI foram diagnosticadas com Covid. As crianças vão retornar só na semana que vem. A superintendente estadual de Vigilância em Saúde diz que basta afastar as pessoas infectadas. A orientação que a gente deu foi, caso hajam casos confirmados, que eles sejam registrados no sistema para que a gente tenha a real noção da situação que se encontra lá. E a partir do entendimento da situação, vê que medidas poderão ser adotadas. Em nota, a Secretaria de Estado de Educação de Goiás confirmou que as aulas do Colégio Estadual da cidade não foram suspensas e que continua com as atividades regulares e o funcionamento normal. Uma nova variante do vírus da Covid teve o primeiro caso identificado no Brasil. Conhecida popularmente como Eris, ela é uma subvariante da Ômicron. E a primeira notificação foi em São Paulo. Trata-se de uma paciente de 71 anos que já está curada e teve sintomas leves. Ela tinha o esquema vacinal completo. Aumentou o número de casos em 80% na Europa. Isso pode acontecer no Brasil? Pode. A gente já sabe que tem um caso confirmado em São Paulo. Mas a gente vem monitorando. Só que esse monitoramento só é possível se houver o registro dos casos para que a gente possa acompanhar. Então, vamos lá.